O que é o Clash Royale? Ok, mas tem um que é bem melhor que esse aqui porque não sofreu balanceamento nenhum Que é esse de Golem que eu quero estar começando e trazendo pra vocês Então gente, não vamos me prolongar mais muito aqui, vamos procurar um adversário Vamos lá pessoal, porque a gente encontrou um level 12 E ele... Nossa, cara, se eu perder essa partida eu vou perder muito troféu Então eu não posso perder nenhum, vai Começar aqui com o Golem atrás da torre porque esse é um deck de Golem de ciclo rápido Ele não tem o Coletor de Elixir, mas em compensação ele tem o Mineiro Que vai estar servindo pra counterar legal as tropas aqui do inimigo E seguinte, já que ele colocou as Arqueirinhas, vou colocar aqui meu Baby Dragon Que countera muito bem e também, talvez como esse Cavaleiro possa causar algum problema O Mega Servo dá conta dele Então vamos lá, porque a gente tem que ficar esperto bastante com essa Bola de Fogo Porque se tiver... Eita... Eita... Tá O Morteiro caiu e agora gente, a gente vai misturar um pouco daquele deck de... A gente não vai misturar porque morreu tudo Mas o que era a intenção? A gente jogar Gangue de Goblins com o Mineiro na torre Porque depois que a Golemita morresse, o Mineiro ia continuar batendo e tancando Não foi muito bem o que aconteceu, mas deu meio que pra entender o raciocínio do deck E eu também não... Não é legal colocar essa Lapid aqui pra estar defendendo esse Morteiro Principalmente porque a gente tá numa grande desvantagem de Elixir Vamos ver se esse cara coloca alguma coisa do lado Porque, cara, não é legal mesmo você sair tacando É... Fazer esse tipo de estratégia Tipo, colocar Lapid pra defender uma coisa que custar 4 A Lapid vai estourar e o Morteiro vai continuar cheio da vida Então vamos que vamos então Ó, dicas pra você que não sabe usar Golem Pra quem quer começar a usar É... Baby Dragon e Mega Servo Essencial tá atrás Porque eles dão muito dano E aqui, Bola de Fogo também dá um suporte incrível pra eles Então se você tem alguma tropa que você precisa counterar assim na hora rápida É... Bola de Fogo Essencial tá Ó aí, Mega Servo... Mega Servo não O Baby Dragon focou na torre E é assim que a gente vai acabar levando a primeira Coroa Só que agora, minha filha, agora vale a pena eu colocar Lapid Porque assim, é... Eu não posso ficar levando dano na torre Já levei a sua torre E também dá muito certo eu ficar tipo apostando Em levar o mais rápido possível essas tropas suporte dele E... Goblins Bateu pouco, né? Então vamos lá Esse Baby Dragon vai focar nas Arqueiras e no Morteiro Pelo menos em teoria, né? Porque na prática não foi muito bem o que aconteceu Mas tudo bem O que a gente vai fazer agora? Já que o jogo tá pendendo mais pro nosso lado A gente vai acabar trocando de torre Lembrando que tá no dobro de Elixir A gente pode também jogar a Bola de Fogo Aqui eu vou colocar o Mineiro Porque eu consigo calterar o Morteiro dele E também seguir a tempo aí De ele não mirar na minha torre Por favor, não mirar na minha torre, cara Isso só me atrapalha Então vamos lá Mega Servo Você vai com tudo aqui Aqui eu vou colocar essa gangue de Goblins Que vai ser muito útil pra tá matando aquele Morteiro do outro lado Que colocou o quê? O Tronco O Tronco, é claro que ele ia colocar o Tronco Vou colocar o Mineiro lá em cima então Porque, olha, a gente precisa levar o Tratói Se a gente não levar o Tratói A gente tá muito complicado Apesar que não, né? Apesar que, tipo, as nossas tá com 740 e pouco de vida Faltam 7 segundos Ele não tem... Ah, não Ele tem o Foguetão Mas ele não tem outro feitiço Que vai dar um suporte legal pra esse Foguetão E é aí que a gente ganha essa partida Porque esse deck desse chinês, cara Funciona demais E esse chinês, hoje, a gente pode considerar Ele um dos maiores campeões do Clash Royale Vamos lá então Agora o segundo é esse deck de P.E.K.K.A Eu quero realmente testar e mostrar essas estratégias pra vocês Porque isso realmente funciona E só lembrando Você quer que isso daqui vire uma série, mano? Já vai deixando seu like Porque isso me ajuda demais a estar continuando aqui no canal Beleza? Vamos que vamos então Um nível 12 Porque é justo, né? É bom estar nivelado o negócio Então, seguinte Eu geralmente nunca começo com a P.E.K.K.A Porque ela custa 7 de lixir E se o oponente colocar alguma coisa do outro lado Ferrou Então, vamos lá A Bruxa Sombria faz um ótimo papel E se a gente ver que vale a pena A gente coloca a P.E.K.K.A Na frente pra defender alguma coisa E já inteira com o cemitério Mas já que não vai acontecer isso por enquanto, né? Agora vale a pena colocar a P.E.K.K.A Principalmente pra defender esse gigante real Porque ele dá muito dano na torre E é bom a gente counterar ele o quanto antes O bom é que o Goblin com o Darden Ele countera ele direitinho Os morceguinhos da Bruxa Sombria E isso abre bastante porta aí Pra gente estar fazendo um combo legal Agora que o nosso oponente acabou de gastar o tronco Vale a pena a gente fazer um combo com o cemitério Porque ele fica bem mais limitado aí na hora de counterar E é aí que entra o nosso deck Onde a gente dá dano bastante E destrói as coisas dele Bom, Baby Dragon também é basicamente pra counterar as coisas Funciona muito bem contra Servon Contra todo esse tipo de tropa E também ele é um tanque para o cemitério Como vocês vão presenciar agora nesse push O cemitério... Cemitério não A torre mira nele E aí, cara, fica bem complicado de fazer qualquer coisa Porque o cara, além do Baby Dragon Tem que acabar com todos os esqueletinhos Senão ele fica bem empregado Claro que a Bruxa Sombria aí foi sensacional Mas tudo bem A gente consegue lidar com isso Vamos focar aqui Porque eu quero ganhar essa partida, viu? Então, primeira coisa Bruxa Sombria, óbvio Porque ela funciona bem contra tudo Apesar do Nerf estar aí presente Ela continua boa, tá? Eu acredito Pelo menos Vai diminuir a usagem dela Só que ela vai continuar bem útil, entendeu? Porque ela é uma carta única Não tem nada que substitua hoje O que a Bruxa Sombria faz Até tem, mas é diferente E olha ali os morceguinhos batendo Cara, isso ia ser sensacional E aí a P.E.K.K.A. vai bater? Não Eu acho que ia pedir demais uma P.E.K.K.A. bater na torre, né? Então vamos que vamos aqui O Baby Dragon vai matar os servinhos dele Também vai focar aqui nos... Beleza? Então vamos lá Tá subindo o Baby Dragon Tá subindo o Gol em Gelo E também vai se encontrar ali Com o nosso amigo cemitério, claro Porque eu gosto de causar um caos aqui Na nossa vida do inimigo E cemitério com veneno, cara Melhor esse atleta que você tem que usar O único problema aqui Foi que o veneno acabou não pegando a Bruxa Sombria Só que essa P.E.K.K.A. aqui Vai ter que pegar nesse gigante real Senão eu tô ferrado Então vamos que vamos aqui Porque ela cautera muito bem tudo que bate E também o nosso amigo Goblin com Dardo Porque vai cautelar aqui Tudo que vem de cima Ou quase Tô me encrencado, cara Tô me encrencado O que a gente tem que fazer É derrubar essa torre desse cara o quanto antes Então aqui, ó Bruxa Sombria pra fazer isso aqui E depois Eu vou colocar isso aqui Pra tá segurando E eu também preciso Urgentemente dessa P.E.K.K.A. Porque Botou o seu gigante real Pra ferrar com a nossa vida Pelo amor de Deus E isso que altera rápido Beleza Esses morceguinhos são muito bons Porque mata tudo muito rápido E aqui Eu preciso tentar crescer com o push Pra cima desse cara Senão eu não vou conseguir ganhar esse jogo Eu quero muito ganhar esse jogo Então vamos lá Aqui, cemitério Esse cara foi muito vesgo Golem de gelo na frente do meu Goblin com Dardo Porque aí você não consegue me pegar E também aqui O nosso veneninho Porque vai causar um caos na sua vida Eu acho muito difícil você passar dessa E a gente acabou ganhando aqui Essa partida pessoal Então vocês já viram que esse deck desse chinês Funciona muito bem Você pode estar usando no desafio de hoje No desafio lendário Eu tô indo viajar Volto no sábado Mas eu deixei vídeos prontos pra vocês Então gente Eu espero que vocês tenham curtido Já vão deixando seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E eu vou ficando por aqui Gente, falou galera Eu fui Até o próximo vídeo Eu fui